Olá pessoal, vamos dar sequência aqui a nossas videoaulas sobre teoria eletromagnética do professor Tiago Castro do Instituto Federal de Brasília. Até agora, se vocês estão acompanhando as nossas videoaulas, a gente já falou sobre lei de Coulomb e o princípio da superposição, são dois tópicos bem importantes para a gente. Dando sequência a esse conteúdo, agora a gente vai ver algumas estratégias para facilitar o cálculo do campo elétrico de uma dada distribuição de cargas. Então, para isso, a gente vai calcular divergente rotacional de campos eletrostáticos. E aí a primeira coisa que a gente vai começar fazendo é calcular o divergente e a gente vai chegar na lei de Gauss, que é a nossa seção 2.1. Até agora, pelo que a gente já fez, a gente a princípio teria todas as ferramentas para conseguir calcular o campo elétrico de uma dada distribuição de cargas. A gente poderia aplicar, por exemplo, essa expressão aqui, que é para uma distribuição contínua de cargas, que é um caso mais geral. E aí a gente conseguiria cumprir o objetivo, que é calcular o campo elétrico. Só que essa integral que aparece, essa aqui de volume ou as outras de superfície e de linha, elas, dependendo da situação, vão recair em casos bastante complexos. A gente vai recair em integrais bastante complicadas de se resolver. Então, existem algumas outras estratégias para a gente conseguir resolver alguns problemas que não são tão facilmente solucionados usando essa integral que eu estou selecionando. Tá certo? Para isso, a gente tem que falar um pouco mais sobre o campo em si, sobre a representação dele em termos de linhas, tá? Então, eu fiz aqui do meu lado esquerdo, uma representação aqui do campo elétrico. Reparem que nessa representação que eu estou fazendo, eu estou colocando aqui em azul, essa bolinha azul aqui é uma carga pontual. Então, eu tenho aqui uma carga pontual. E essas linhas aqui em verde estão representando o vetor campo elétrico em cada um desses pontos. Reparem que elas vão diminuindo à medida que a distância aumenta. Porque a gente viu que o campo elétrico é proporcional a 1 sobre R². Então, isso a gente já sabe. Bom, uma forma que a gente sempre representa esses campos é através de linhas de campo, que é o que eu tenho aqui na minha direita. Como que funciona essa representação de linhas de campo? Eu não tenho as setinhas separadas, como eu tinha na esquerda. Eu tenho algumas linhas contínuas, né? E a forma que a gente usa isso é da seguinte maneira. Primeiro, essas linhas, elas têm um sentido, a gente sabe, né? Então, por exemplo, nessa representação que eu fiz, como eu tenho a setinha afastando dessa bolinha do centro, que é para ser a carga, aqui eu tenho a minha carga. Então, eu estou falando de uma carga que é positiva. Isso a gente já sabe lá desde o ensino médio. Agora, como que eu entendo isso, né? A forma da gente entender isso em relação às intensidades, já que a intensidade não está representada no desenho da direita como está no da esquerda. Reparem que no desenho da esquerda, o tamanho das setas vai diminuindo à medida que eu me afasto. Aqui na direita não tem isso. Como que eu represento a intensidade aqui? Eu posso imaginar isso em termos de uma densidade de linhas, tá? Então, por exemplo, se eu faço nesse ponto aqui um círculo, né? Aqui está passando uma linha por ele. Se eu faço um círculo do mesmo tamanho aqui, mais próximo da carga, já está passando duas, tá? Então, quanto mais linhas passam por essa área, eu entendo que maior a intensidade do campo elétrico nesse ponto, tá? Essa é a representação das linhas de campo. E se a gente desce um pouco para outro caso, que eu tenho duas cargas, então, aqui eu desenho a carga positiva e aqui eu tenho a carga negativa. Essas linhas de campo, como a gente sabe, elas vão sair da carga positiva para negativa. As linhas de campo, elas não podem se cruzar, né? Porque eu teria, para cada um desses pontos, eu teria dois vetores campo elétrico possível, tá? A gente tem que lembrar também que nessa representação, se eu escolho um ponto qualquer, como esse aqui, por exemplo, o vetor campo elétrico nesse ponto, ele é tangente aqui, tá? Só para relembrar. E aqui também fica claro, se eu fizer, por exemplo, né? Essa ideia da densidade de linha. Se eu faço uma circunferência desse tamanho aqui, tem duas linhas cruzando essa área. Se eu faço uma circunferência mais ou menos aqui, vou fazer do mesmo tamanho aqui mais próximo da carga, é para ser do mesmo tamanho, tá? Eu tenho mais, eu tenho três linhas, tá? Então, isso significa que o campo elétrico nesse ponto aqui é maior do que nesse ponto aqui, tá? Deixa eu pegar no centro, né? Tá bom? Essa é a ideia das linhas de campo. Uma estratégia que a gente usa para conseguir trabalhar com esses conceitos, né? É a gente calcular o fluxo do campo elétrico em uma área, tá? O que significa isso? Eu desenhei uma área aqui, tá? Para ser um retângulo, eu desenhei ele em perspectiva, né? E aí eu tenho essas linhas verdes que são as linhas de campo elétrico cruzando essa área, tá? O que que vem a ser o fluxo do campo elétrico, que a gente representa aqui assim. O fluxo do campo elétrico, ele vai ser uma integral, né? Em uma superfície, tá? Do campo elétrico, produto escalar, DA. O que que eu tô querendo dizer com isso, né? Então, no desenho que eu fiz, o meu DA é esse vetor normal, essa área, tá ok? Então, ele aparece aqui também na integral. E o vetor campo elétrico, pra esse ponto, né? Ele estaria tangente mais ou menos aqui, né? Então, pra cada ponto dessa... Deixa eu fazer de outro... Pra cada ponto aqui dessa minha área, eu teria um produto escalar entre o campo elétrico e o DA. Eu faria pra toda a área, né? Por isso que a integral tá representando, né? Eu somo esses produtos escalares pra toda a área e eu tenho o fluxo do campo elétrico em uma área, tá? Pra que que isso ajuda a gente, né? Então, vamos descer mais aqui. Isso ajuda a gente da seguinte maneira. Eu desenhei três situações. Nessa primeira aqui, eu tenho... Essa primeira... Eu tenho uma carga negativa e eu tô representando o campo elétrico pra ela. Nesse segundo caso, que é esse, eu tenho aqui duas cargas, uma positiva e uma negativa. E o terceiro caso, eu desenhei... Eu desenhei aqui duas cargas positivas, tá? E o respectivo campo elétrico. Então, se a gente for imaginar... Se a gente for fazer aqui, por exemplo, desenhar uma área qualquer, né? Repare o seguinte. Pra esse fluxo que eu representei, eu imaginei uma área quadrada, né? Mas o interessante pra essa nossa abordagem, né? É falar de áreas fechadas, tá? Então, imagina que, por exemplo, eu faço uma área fechada aqui, ó. Essa área fechada. Imagina que seja aqui uma esfera, tá? Então, do jeito que eu representei, eu tenho nessa área fechada... Eu tenho uma linha de campo entrando aqui nesse ponto, vamos imaginar. E eu tenho uma outra linha entrando aqui e essas linhas, elas saem do lado de lá, tá certo? Então, entraram duas linhas, ok? Saíram duas linhas, né? E reparem que essa área que eu desenhei, ela não engloba nenhuma carga, tá? Mas se eu faço a mesma coisa aqui... Deixa eu apagar. Se eu faço a mesma coisa pra uma área que englobe essa carga, tá? Desenhar uma circunferência aqui que tá pegando essa carga que tá lá no centro. E eu tenho várias linhas de campo, né? Penetrando nessa superfície. E essas linhas de campo que eu desenhei, todas elas penetram. Nenhuma está saindo, tá? Reparem que nesse caso eu tenho uma carga aqui no centro, tá bom? No outro caso, se eu pegar aqui na situação... Vou chamar isso aqui de A e isso aqui de B. E vamos pegar o caso B aqui. Se eu desenho uma circunferência nesse ponto que não pega nenhuma carga... Eu tenho linhas de campo que entram, que são essas... E elas saem do outro lado. Toda linha de campo que entrou, saiu, tá? Mesma coisa do caso anterior, porque não tem nenhuma carga aqui dentro. Mas se eu venho aqui e faço essa superfície fechada englobando uma carga, Eu tenho várias linhas de campo saindo. Tem essa saindo, essa tá saindo, essa tá saindo. Todas elas estão saindo, tá? Porque ela tá englobando uma carga positiva. Beleza? Mesma coisa aqui abaixo. Se eu faço uma área aqui, vou chamar isso aqui do caso C, né? Uma superfície fechada, né? Todas as linhas de campo estão entrando, né? E todas as linhas de campo que entram, apesar de eu não ter desenhado bem aqui, elas saem. Elas saem aqui dessa área, ok? Por quê? Porque não tá englobando nenhuma carga. Mas se eu faço, por exemplo, uma área fechada assim, né? Uma superfície fechada dessa forma. Tenho várias linhas de campo, todas elas saindo aqui pela superfície. Tá bom? Reparem que aqui eu tenho duas cargas positivas. Essa aqui é positiva, essa é positiva. Seria a mesma coisa com as cargas negativas também. E aqui na parte de cima, se eu fizer uma outra superfície... Esqueci de comentar. Vou fazer aqui em vermelho, porque é mais fácil de ver. Se eu fizer uma superfície grande aqui, uma área fechada grande, né? Englobando essas duas cargas, a gente vai ver que todas as linhas que saem, elas entram depois. Saiu aqui. Entrou aqui. Essa daqui saiu aqui. Entrou aqui. Então, por quê? Eu tenho cargas lá dentro, é verdade. Mas eu tenho uma carga positiva e eu tenho uma carga negativa de intensidades iguais. Então, o que a gente consegue perceber por essa abordagem é que me parece, né? Que esse fluxo do campo elétrico, ele é proporcional à carga interna, certo? Se eu tenho... Se eu tenho alguma carga sendo englobada por essa superfície, né? Eu tenho um fluxo que é a diferença de zero. Eu só tenho... Eu tenho linhas de campo só saindo ou só entrando, né? Ou mais linhas de campo entrando do que saindo e vice-versa. Mas no caso que eu tenho cargas iguais ou nenhuma carga, né? Todas as linhas de campo que saem, que entram, elas saem. E vice-versa também, tá? Então, nessa nossa argumentação, a gente pode pressupor isso. O fluxo do campo elétrico é proporcional à carga, tá? Para saber isso de uma forma mais matemática, né? A gente pode considerar, por exemplo, esse caso que eu desenhei. O que eu desenhei? Eu desenhei aqui um sistema de coordenadas com x, y, z. Eu coloquei aqui na origem uma carga aqui, tá? E o que eu desenhei em volta dela em azul? Eu desenhei uma superfície fechada, tá? De forma que aqui para cada ponto da superfície, vou pegar um ponto aqui, ó. Eu tenho um vetor DA sempre para fora. Vou botar um DA aqui. Como eu tenho também uma carga pontual, eu sei escrever. O valor do campo elétrico para ela, tá? Então, o campo elétrico é uma carga pontual. E aqui, como eu estou colocando ela na origem, esse campo elétrico, ele vai depender do R, né? Então, ele é, como a gente já viu, 1 sobre 4πy₀. A carga que eu coloquei lá dentro, Q, né? R², R chapéu. Reparem que nesse caso aqui, eu tinha escrito antes, né? Aqui ia aparecer o R cursivo, né? Mas como eu estou falando da situação em que eu tenho... Reparem que a gente tinha feito isso, né? O R cursivo é o R menos R'. Como a minha carga, ela está na origem, né? Então, esse R' aqui, ele é zero, né? É o vetor zero. Então, eu posso substituir diretamente esse R cursivo pelo R, esse recursivo, tá bom? Isso vai facilitar para a gente. Olha só. Então, vamos tentar fazer aqui o seguinte cálculo. Vamos calcular aqui o fluxo do campo elétrico, tá? Em uma superfície fechada, tá certo? E ver quanto que dá por causa dessa carga pontual. Então, fazendo isso, reparem que eu tenho aqui uma integral de superfície. Então, ela é uma integral dupla. O campo elétrico é 1 sobre 4πy₀. carga R²R chapéu, né? E o meu DA, para essa situação, a gente usa coordenadas esféricas. Reparem que tem um produto escalar aqui, né? E o meu DA, para essa situação, ele vale R² seno de θ dθ dφ, tá? Na direção R chapéu. Tá certo? Beleza? Então, esse aqui é o meu elemento DA. Reparem que ele é um vetor. O vetor está aqui, ó. No R chapéu. Tudo bem? Então, eu vou descer aqui para seguir. Não vou... Então, eu estou com isso. O que eu posso reparar aqui? Eu tenho um R² aqui e eu tenho um R² aqui. E eu tenho dois vetorezinhos aqui em cima que são os R chapéu. Lembre-se que R chapéu, produto escalar com R chapéu, isso dá 1. Porque eles são unitários, né? E eles são... Eles têm a mesma direção. Tá bom? Então, esse R chapéu com outro R chapéu aqui vai dar... Então, essa é a integral fechada de E DA, né? E a gente não colocou os limites aqui, né? Reparem o seguinte. É que eu estou integrando em θ e em φ, né? Então, em θ a gente vai de 0 a π e em φ a gente vai de 0 a 2π para fechar a área, tá bom? Então, eu tenho essa integral de 0 a 2π e a outra integral de 0 a π. Deixa eu só tirar já as constantes. Então, tirando as constantes, 1 sobre 4π y₀ sai da minha integral, né? Quem mais que eu tenho de constante? E eu tenho um Q ali. Eu já vou botar ele aqui em cima, ó. A carga nela é constante. E eu fiquei com duas integrais de 0 a 2π, 0 a π, né? De quem? De seno de θ, dθ, dΦ, tá? Vamos ver o seguinte. Como eu não tenho nada que dependa aqui do φ, então, a integral dele vai dar exatamente o φ, que eu substituindo 0 vai dar 0, que eu substituindo 2π vai dar 2π, tá bom? Então, essa minha integral, ela vai dar, em φ, vai dar 2π. Então, eu vou ter 2π vezes a carga, dividido por 4π, y₀, e vai sobrar a integral em seno de θ, dividido de 0 a π. seno de θ, dθ, tá ok? Bom, fácil de ver que o π corta com π. Tenho aqui um... Esse 2 vai cortar com esse 4, né? Então, até agora, eu estou ficando com integral de E, dA, vai dar carga 2y₀, sobrou. A integral do seno, ela é menos cosseno, cosseno de θ, né? Então, substituindo aqui, eu vou ter... Então, vai ficar... Quando eu aplicar o valor em π, vai dar menos cosseno de π, menos... menos cosseno de... menos cosseno de 0, tá? Então, essa integral vai dar... Vocês já viram quanto que ela dá. Já conseguem perceber. 2y₀. Cosseno de π vale... menos 1. Menos 1 com esse 1, vai dar 1. E aqui eu tenho... Menos com menos vai dar mais. Cosseno de 0 dá 1. Então, vai dar 1 mais 1. Então, nessa parte, vai dar 2. Esse 2 vai cortar com esse 2, certo? Então, a nossa integral aqui de produto escalar dA, ela dá carga sobre y₀, tá? Reparem que essa integral, né? Ela não depende do tamanho da superfície que eu escolhi. Ela não depende do raio. Então, o raio foi embora há algum tempo aqui em cima, né? Bem aqui, ó. O raio foi embora aqui. Tá certo? Então, como a área, ela cresce com r², mais o valor do campo elétrico, ele cresce exatamente com r², né? Então, a gente tem esse fato, tá? Essa coincidência aqui, digamos assim, que permite a gente escrever essa expressão aqui, ó. Que, na verdade, é a lei de Gauss. Então, a gente vai ver que a gente pode usar isso para resolver alguns problemas. Tá certo? Mas o que acontece? Nesse caso aqui, eu tive uma carga só, né? O que vai acontecer se eu tiver ao invés de uma carga, né? Várias cargas. Eu tenho várias cargas aqui. Q1, Q2, Q3, QI. A gente pode usar o princípio da superposição. A gente pode usar o princípio da superposição e considerar aqui o campo elétrico resultante, ele é, na verdade, a soma, o somatório, né? De 1 igual a N do campo elétrico de cada uma, gerado por cada uma dessas, cada uma dessas cargas. Tá? Então, ao fazer isso, quando eu calculo aqui o fluxo do campo elétrico total, tá? Eu vou ter, na verdade, a contribuição de diferentes fluxos. Eu posso fazer isso pelo princípio da superposição, posso separar o problema, a gente já viu isso. Eu vou ter diversas integrais de cada um dos campos separadamente, integral com DA, né? Integral DA, E a gente viu, acabamos de ver, né? Que cada uma delas vai dar 1 sobre Y0 a carga, certo? Ou seja, essa expressão, na verdade, vai dar a carga total. Certo? Vai dar a carga total. que a gente pode chamar de um Q maiúsculo. Beleza? Então, a gente chega nesse raciocínio, né? Nessa expressão. Que a integral de superfície, de uma superfície fechada, que essa bolinha vai significar, né? DA, ela dá, na verdade, 1 sobre Y0, a carga que está compreendida por essa área. Tá ok? Então, isso sim, de forma mais geral, né? É a lei de Gauss. Tá bom? É... Tá ok? Como que a gente pode trabalhar ainda mais essa lei de Gauss, né? A gente pode pensar no seguinte, a gente pode lembrar lá do teorema da divergência. O teorema de Green. Green quer mais rápido escrever. O que o teorema de Green diz? Ele diz que uma integral de superfície fechada de um vetor, pode ser o E aqui, né? Escalar DA, eu posso transformar essa integral em uma integral de volume do divergente desse vetor que está aqui fazendo produto escalar com DA. Então, seria aqui o divergente do campo elétrico escalar, ou, desculpa, melhor, não é escalar, Isso que é a integral de volume. Detal. Tá? Então, esse é o teorema de Green. Então, a gente consegue usar ele nessa parte, reparem que essa integral aqui é exatamente essa. Beleza? Do lado direito aqui, na carga compreendida, nessa superfície, eu posso usar a seguinte relação, que essa carga compreendida na superfície, se eu imaginar que ela tem uma distribuição de cargas aqui, tá? ela vai ser uma integral de volume, e aí é a vantagem de usar a integral, tá? Porque eu vou conseguir ter uma igualdade, de uma densidade de cargas integrada nesse volume, tá? Então, eu estou integrando a densidade de cargas nesse volume, né? Isso, quando eu faço a integral, eu tenho a carga total, tá? Que é isso. Beleza? Então, se a gente iguala as duas coisas, eu fico com, é, na parte direita da integral, eu tenho uma integral de volume do divergente do E de tal, isso vai dar 1 sobre f0, uma integral de volume, que é essa da carga inteira, tá? Que é Rho vezes de tal, beleza? Aí, vocês podem reparar que a gente tem duas integrais em volume, tá? Ora, quando eu tenho duas integrais idênticas, né? Então, os integrandos são iguais. Então, a consequência disso é que o divergente do campo elétrico vai dar Rho sobre y0, tá? Essa igualdade aqui, nessa relação, ela é a lei de Gauss, tá? Também, né? A gente não saiu dela, mas na forma diferencial, tá? De forma diferencial, beleza? Então, a gente pode usar, a gente vai ver depois que essa lei de Gauss escrita dessa maneira, ela vai ser mais fácil para a gente resolver um tipo de problema. Enquanto que a lei de Gauss na forma integral, que é essa, tá? Nessa forma aqui, ela vai facilitar para a gente resolver um problema que eu, por exemplo, conheço qual é a distribuição de cargas, tá? Então, isso vai ficar mais claro para a gente no futuro, beleza? Então, daqui a gente tirou duas expressões para a lei de Gauss, uma integral e outra aqui embaixo diferencial, tudo bem? Até mais, gente, foi isso por hoje.